No início da manhã de hoje foi removido o procedente do HUT, o corpo de Evandro Martins da Silva, 29 anos. Foi removido aqui para o IML. A informação dos familiares que já estão providenciando a liberação do corpo é de que ele sofreu um acidente. Ele estava na garupa de uma moto e se dirigia da cidade de Jerumênia para Marcos Parente, ali da região sul do estado, depois de Floriano. E aí, rapaz, durante a noite a moto que o rapaz conduzia se chocou, bateu, colidiu com um jumento e ele lamentavelmente caiu, estava sem capacete. Rapaz, o que chama a atenção é sem capacete, porque o irmão da vítima falava para mim agora há pouco que não, rapaz, a gente vai aqui pertinho, não precisa capacete. Não, ainda chegaram a comentar isso, né? A história, a despista é sempre essa, né? Embora que todos tenham que usar capacete, até para andar na rua, até uma topada mata, né? A informação também é que um motoqueiro passou, viu que tinha animal, deu sinal na moto, mas depois viu um carro em alta velocidade, quando ele ultrapassou o carro, não teve jeito. Tirou de um jumento que estava no meio, mas em seguida tinha um segundo animal que acabou eles atingindo, né? Exatamente, foi isso que aconteceu. Ainda foi socorrido, mas infelizmente... Não teve mais jeito. Dois filhos? Tem dois filhos. Mora na cidade mesmo ou na zona rural de Jerumênia? Mora lá mesmo. Mora na cidade. Costumava ir lá para Marcos Paraná, que é perto do município para o outro, né? Que ele trabalhou lá e trabalhava ainda por lá, que ele trabalhava na empresa, que prestava serviço lá e outra cidade também. Aí ele estava indo lá para ver amigos e tal. É um negócio sério, esse negócio de animal na pista, nas BRs, nas rodovias do Piauí. Muito animal, muitos acidentes já aconteceram lá. Muitos acidentes, muita morte, ninguém toma providência. Estrada cheia de buracos, além de muito animal que tem na pista. Os donos acham que deveriam prender os bichinhos deles. Outra informação que eu tenho também do irmão dele é que estavam ligando para ele, ó, vem para cá, para Jerumênia, vem para cá. Quer dizer, a morte tem realmente, como as pessoas costumam dizer, a desculpa, né? Ela nunca vem sozinha, ela sempre traz uma desculpa. Tá certo, a família aqui chocada, aqui está a prima também, claro, lamentando. Todos os familiares aqui, os rapazes que estão aqui providenciando a liberação do corpo, vai ser levado agora para aquele município. O médico já está atendendo a família aqui, né? Estão trazendo a documentação, é mais um acidente. Além do corpo do Evandro Martins da Silva, também foi removido para o IML o corpo de Hernandes Gomes Feitosa. Também é morte por acidente de trânsito. E um outro caso é de uma alçada procedente de Canto do Buriti, também região sul do estado. Essa alçada, até agora, a perícia, o IML, não sabe se trata de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher. A alçada exatamente está aqui, foi a polícia daquela região que trouxe para os médicos realizarem aí os trabalhos, né? De perícia, enfim, para saber realmente de quem se trata, se de homem ou de mulher e o que realmente aconteceu. Com certeza, alguém da região de Canto do Buriti vai reclamar aqui, essa alçada, esse corpo, aqui no Instituto de Medicina Legal. Portanto, manhã movimentada aqui no centro da capital.